Olá, sou a professora Graziele Lima da disciplina de Química e vamos ter como a aula de hoje o volume 2, a unidade 2 com a continuação do tema 1. Então, na primeira parte desse tema, nós vimos sobre o modelo atômico de Bohr. E hoje, na parte 2 dessa aula, nós vamos ver sobre o que esse modelo de Bohr trouxe para a química, que é uma das coisas mais importantes dentro desse universo, que são as ligações químicas. Então, na parte 1, nós vimos o diagrama de Linus Pauli, certo? E esse diagrama, a partir dele, nós conseguimos estudar a camada de valência dos átomos. Então, esses átomos, eles possuem uma camada de valência onde tem o último número, a última quantidade de elétrons que esse átomo possui. Então, essa quantidade, quantidade, ela varia. 1, 2, 3, 4, certo? E aí, o que essa quantidade de átomos nos diz? Quantas ligações esses átomos vão poder fazer? Em qual família da tabela periódica eles se encontram? Tudo isso a gente viu na aula passada. Certo, professora? Mas, e aí? Esses átomos, eles vão fazer ligações com outros átomos, por quê? Então, os átomos, eles costumam fazer ligações com outros átomos para conferir uma estabilidade, que muitas vezes eles não possuem. Mas, existem átomos na natureza que eles se encontram isolados. isolados, mas, eles não são mais estáveis se eles estiverem ligados com outros. Mas, existem os famosos gases nobres. Os gases nobres, eles têm uma característica muito interessante. E que característica é essa? Se nós fizermos a distribuição eletrônica, né, com a nossa tabela aqui, ó, do Linus Pauli, diagrama de Linus Pauli, se nós conseguimos, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para cada um desses gases nobres. Quem são eles? O hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e rambônio. Esses átomos aqui, esses elementos químicos aqui, eles são os gases nobres. E quando nós fazemos a distribuição eletrônica para cada um desses gases nobres, o que é que nós temos? Vamos lá. O gás nobre, hélio, ele tem apenas dois elétrons. Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica para ele, eu vou escrever como? Um, um S2. O neônio, ele tem um número atômico igual a dez. Então, ele tem dez elétrons no seu átomo. Então, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica para ele, então, eu vou fazer um S2, dois S2, dois P6, totalizando dez elétrons. Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, para o argônio? Então, ele já é um átomo, um elemento químico de número atômico um pouco maior, igual a dezoito. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica para ele. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6. E assim eu faço também para os outros gases nobres. E aí, vocês vão perceber o quê? Quando a gente for olhar a camada de valência, ou seja, a última camada para cada elemento químico desse, vocês vão perceber o quê? Aqui, no caso do hélio, como o hélio é um elemento de número atômico pequeno, ele só tem dois elétrons. Então, dois elétrons aqui na sua camada de valência. Vamos olhar a camada de valência do neônio. É a camada dois, certo? Então, aqui nós temos seis mais dois, nós temos, totalizando, aqui somando, nós temos oito elétrons. Para o argônio, camada três, seis mais dois, totalizando, nós temos oito elétrons. No criptônio, nós temos seis mais dois, totalizando também quantos? Oito elétrons. No xenônio, seis mais dois, oito elétrons. E no randônio, seis mais dois, oito elétrons. Então, vocês podem perceber que, professora, todos eles têm oito elétrons na última camada, exatamente. Todos os gases nobres, com a exceção do hélio, né? Porque, como eu falei para vocês, ele é um elemento pequeno, né? Então, com a exceção do hélio, todos eles têm oito elétrons na camada de valência. Aí, se pensaram o quê? Então, deve ser por isso que os gases nobres, eles se encontram isolados na natureza. Eles estão estáveis. E aí, o que é que acontece? Os átomos, eles procuram se ligar com outros átomos para chegar nessa quantidade de elétrons na sua camada de valência. Oito elétrons. E é por isso que essa regra, ela ficou conhecida como regra do octeto. É quando os átomos, eles se juntam com outros átomos para alcançar essa estabilidade de oito elétrons, certo? Ou seja, eles querem ser os gases nobres, tá? Porque os gases nobres são os únicos que possuem essa característica quando estão isolados na natureza. Então, os átomos, eles fazem ligações químicas, como eu falei para vocês. E existem três tipos de ligações químicas, que são a metálica, a iônica e a covalente. Aí, vocês podem se perguntar, mas professora, o que é que difere? Como é que eu vou saber que um átomo, um elemento químico, ele vai fazer uma ligação metálica, ou se ele vai fazer uma ligação iônica, ou se ele vai fazer uma ligação covalente? Como é que eu vou saber isso? Então, se vocês derem uma olhada no material dos slides de vocês, lá no nosso primeiro, nosso slide número 2, vocês vão ver aí que tem a tabela periódica, né? E essa tabela periódica, ela é dividida de acordo com as características dos elementos químicos, tá? Então, se vocês olharem aí, nós temos várias famílias de elementos, certo? Ordenados em grupos e períodos, tá? E aí, quando vocês forem olhar essa tabela periódica, Mais precisamente, vocês deem uma olhada na tabela periódica que tá lá no slide número 9, tá lá, tá bem divididazinha a tabela periódica. Vocês vão perceber, ó, que essa região aí que está em amarelo, são todos os elementos químicos que são metais. Essa região aí que vocês estão vendo que é da cor rosa, certo? São os ametais ou não-metais. O A é o prefixo de não. Então, nós temos os metais, o não-metais ou ametais. E vocês estão vendo aí que, de azul, nós temos os nossos famosos gases nobres, os estáveis, os que se encontram de forma isolada na natureza, certo? Então, de acordo com essas características, né, eles foram agrupados. Metais, não-metais, gases nobres e tem um atomzinho aí que tá isolado, certo? Da corzinha verde, que é o hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele é o elemento químico exclusivo, que ele, tipo, não se enquadra em família nenhuma, em período nenhum, em grupo nenhum, certo? Ele é meio que solitário, né? Ele não tem família na tabela periódica. Ele está lá no topo, na família 1A, lá em cima, isolado, porque ele realmente, quando foram agrupar, fazer a tabela periódica, não encontraram um local onde o hidrogênio, ele se conseguisse assimilar, né? Ser semelhante a outros elementos químicos. Então, ele tá ali, isolado. Então, na tabela periódica, nós temos o quê? Hidrogênios, o hidrogênio, né, metais, não-metais e os gases nobres. Então, de acordo com essas características, nós conseguimos saber qual o tipo de ligação que eu vou ter se eu tiver o metal com metal, se eu tiver o metal mais ametal, se eu tiver dois ametais. Então, dependendo dessa característica, nós vamos conseguir inferir qual é o tipo de ligação química que esse elemento químico vai fazer, certo? Então, vamos lá. As começando, iniciando pela ligação metálica. Como o nome já diz, ligação metálica, a gente lembra de quê? De metais, né? Então, a ligação metálica é aquela que vai ser realizada pelos metais. Que vocês viram ali no slide 9, que a gente acabou de ver. Os metais, eles são todos aqueles elementos que estão pintados de cor amarela. Então, vocês podem ver que mais de 80%, 80% da nossa tabela periódica é formada por metais. Então, a maioria dos elementos químicos que nós conhecemos, eles são metais, tá? E aí, esse metal, ele vai se juntar com outro metal, certo? Para se tornar mais estável. Que é por isso que os elementos fazem ligações químicas. Para se tornarem estáveis. Para seguir a regra do octeto, que apenas os gases nobres seguem, né? Apenas os gases nobres possuem, né? Esses oito elétrons na camada de valência. E aí, na ligação metálica, nós vamos ter o quê? Metal ligado com metal. Então, professora, eu tenho, por exemplo, um metal muito famoso, o ferro. Então, o ferro, ele está ligado com outro ferro para formar uma ligação metálica. Exatamente. Então, o que é que acontece? Vamos pegar, por exemplo, o ferro, certo? Então, se eu pegar o ferro, o elemento químico ferro, como é que acontece essa ligação metálica? Então, nós vamos ter, vocês imaginem aí, certo? Que cada círculo positivo desse aqui, que nós temos aqui, é o átomo metálico ferro, certo? E aí, vocês estão vendo que nós temos vários pontinhos azuis aí. Mas, professora, o que é que seriam esses pontinhos azuis? Esses pontinhos azuis são os que nós chamamos de elétrons livres. Elétrons livres? Não entendi, professora. Na tabela periódica, quando a gente for fazer distribuição eletrônica para cada um desses elementos químicos, os metais, eles têm uma característica muito interessante. A camada de valência deles, a maioria dos metais, eles possuem de um a três elétrons na camada de valência só. E aí, o que é que acontece? Quando o átomo de ferro, ele se aproxima de outro átomo de ferro, o que é que vai acontecer? Esse último elétron lá da camada de valência do ferro, ele vai se atrair pelo núcleo do outro átomo ferro que está próximo a ele. Porque, como vocês sabem, cargas opostas, elas se atraem. Então, o elétron é uma carga negativa. E o núcleo do átomo, ele é, tem, possui uma carga positiva. Então, o que é que acontece? Por exemplo, nós temos o ferro e o ferro aqui, tá? Então, o átomo de ferro aqui, ele tem os seus elétrons na camada de valência, que o núcleo do lado, o núcleo do átomo ferro vizinho aqui, ele vai atrair esses elétrons. E assim sucessivamente. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de nuvem eletrônica, mar de elétrons, certo? Essa nuvem de elétrons que tem na ligação metálica, é que os elétrons, eles ficam circulando entre os núcleos do elemento químico, do metal, né? Que está formando essa ligação. Então, eu tenho aqui vários núcleos metálicos, né? Vários átomos metálicos aqui, como vocês podem ver com a carga positiva. Por quê? Porque, como eu falei, o núcleo, ele possui carga positiva. E os elétrons, eles andam aleatoriamente, desordenadamente, entre os núcleos dos átomos de ferro. E é isso que é a ligação metálica. Quando vocês escutarem ligação metálica, você já lembra de atração de cargas opostas e nuvem eletrônica. Ligação metálica, ela se resume a essa nuvem eletrônica, onde os elétrons se movimentam desordenadamente. Ou seja, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. Enfim, desordenadamente, tá? E aí, essa condição de nuvem eletrônica, ela confere algumas características aos metais. Que no cotidiano, vocês já devem ter percebido. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade, né? Os metais, eles são bons condutores e também de energia térmica. Eles também são maleáveis e na temperatura ambiente, vocês também já devem ter percebido que os metais, eles são sólidos. Aí, você pode perguntar assim, mas professora, por que essa nuvem eletrônica, ela vai dar essa característica de bom condutor para o metal? Ah, pensa comigo, você tem lá uma chapa metálica, né? Uma chapa metálica e você pega uma pilha. Aí, você liga os polos dessa pilha a cada ponta da chapa metálica. Então, se vocês lembrarem aí de física, quando vocês lembram de corrente elétrica, qual é a definição de corrente elétrica? É quando eu tenho cargas eletrônicas, né? Cargas elétricas se movendo ordenadamente. Então, quando você liga uma pilha, né? Em cada ponta do metal, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter esses elétrons aqui, eles estão se movendo aleatoriamente. Mas, a partir do momento que você liga ele numa pilha, o que é que vai acontecer? Esses elétrons vão ser atraídos pelo polo positivo da pilha, vão passar pela pilha e vão sair pelo polo negativo e voltar para o metal, né? Tipo um circuito. Então, vai começar a se mover ordenadamente. Então, é por isso que os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Mas, se você não ligar a pilha, nada vai acontecer, né? Não vai dar choque nem nada, né? Então, eles se tornam bons condutores quando você consegue ordenar o movimento dessas cargas elétricas, tá? Eles são maleáveis, professora. O que é maleável? Maleável é aquilo que pode ser moldado. Então, vocês sabem que, tipo, nós conseguimos transformar aquelas enormes chapas metálicas, transformar em cadeiras, em vergalhões de construção, de pontes, né? Então, em várias coisas. Acessórios. Nós conseguimos transformar, fazer pequenos detalhes, né? Nos metais. Então, eles são altamente maleáveis. Mas, professora, mas metal... Se você for parar, você vai pensar, mas metal é tão duro, por que raios? A gente consegue fazer isso com eles. Por que, novamente, nós voltamos à nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons faz com o que? Uma... Você pensa assim... Pensa comigo. Uma linha de metal sobre outra linha de metal. Tá? Quando você aplica uma força sobre esses átomos, a nuvem eletrônica faz com que eles deslizem uns sobre os outros. Certo? Então, se vocês verem aí um exemplo bem legal aí no slide 6. Se vocês observarem, vocês estão vendo que tem uma chapa metálica bem grossa. E aí, ela vai passar por duas sequências de rolos. Certo? Isso acontece na siderurgia, tá? Por duas sequências de rolos. E aí, vocês conseguem ver como esses metais conseguem se organizar de uma forma que ele vai do mais grosso ao mais fino. Então, é justamente pela questão da nuvem eletrônica que consegue fazer com que um átomo de metal deslize sobre o outro. Então, por isso que eles são tão maleáveis. Eu também poderia falar pra vocês dessa característica aqui de eles serem ductis. Professor, o que é ductio? É, virar, conseguir ser transformado em fios, né? Fazer fiação. Então, por exemplo, os fios de cobre, né? Muito famosos aí que são utilizados hoje em dia. Você, de uma chapa de cobre, você consegue transformar em estruturas bem finas. Justamente por essa característica também conferida pela nuvem eletrônica. E aí, só que nós temos um... Nós temos o que nós chamamos de ligas metálicas. As ligas metálicas, diferente aqui de ligações metais, metais, elas continuam sendo ligações metais, metais. Mas não são ligações do mesmo elemento químico. Como assim, professora? Vocês viram que no exemplo eu usei ferro com ferro. A partir do momento que eu quero fazer uma liga metálica, eu tenho que misturar elementos químicos diferentes. Então, eu vou, por exemplo, misturar ferro com cobre. A partir do momento que eu misturo esses dois, eu não já tenho mais uma ligação metálica, metal, metal, né? Eu continuo tendo essa ligação metálica, só que com elementos químicos diferentes, certo? Então, se vocês verem aí no slide número 8, vocês aí tem uma tabela, certo? E nessa tabela, ela tem as principais ligas metálicas, né? Uma das mais famosas, né? Que nós utilizamos e vemos no nosso dia a dia. E aí, vocês podem perceber que elas são feitas por dois, três, quatro elementos químicos diferentes. E se vocês analisarem, vocês vão ver que existem proporções, certo? Quanto e porcentagem de cada elemento químico dentro dessa liga metálica. E aí, professora, como é que essa liga metálica é feita? Como é que eu consigo formar essa liga metálica? Porque os metais, a temperatura ambiente, como nós vimos, eles são sólidos, né? É, professora, o que é que precisa fazer para a gente formar uma liga metálica? Então, o que é que as casas de fundição fazem, né? Elas fundem essas peças, essas chapas metálicas e misturam. Ou seja, precisa de temperaturas altíssimas para você conseguir fundir o metal, transformar metal em líquido. Então, mais de mil graus Celsius, né? Nós temos que ter, atingir essas temperaturas para conseguir juntar esses materiais. E aí, dependendo da liga metálica que a indústria quiser, ela vai calcular as porcentagens de cada elemento químico que ela vai colocar nessa liga metálica. Aí, vocês podem ver aí, ó, acompanha comigo. Contigo, é a liga metálica bronze, muito famosa. Eu me lembro quando eu era pequena, eu achava que bronze era elemento químico. Não, mentira, bronze não é elemento químico, tá, gente? Bronze é uma liga metálica. A alumínio, nós temos também tipos de... Alumínio é um elemento químico, mas existem aqueles alumínios que nós chamamos de alumínio dopado, que é uma liga metálica. E aí, nós temos outro muito famoso para fazer bijuteria, principalmente, aí, quem gosta de usar bijuteria, que é o famoso latão, certo? E aí, o latão, ele é a junção de cobre, chumbo, estanho e zinco. Se vocês olharem aí na tabela. E vocês estão vendo que tem latão e dois, né? Ou seja, difere aí a proporção dos elementos químicos de um para outro. Aí, você pode me perguntar assim, mas, professora, se já na natureza existe a ligação metálica, metal com metal, ferro com ferro, cobre com cobre, por que se fazer, por que na indústria se faz essas ligações metálicas? Deve ter alguma coisa aí que agrega algum valor ou alguma propriedade específica, né? Então, as ligas metálicas, elas são feitas e são muito utilizadas, até mais que os metais, por quê? Porque elas são mais duras, ou seja, elas são mais resistentes e, principalmente, apresentam uma resistência à corrosão. Mas, professora, por que as ligas metálicas são mais duras? Então, se vocês olharem aí de novo no slide número 8, do lado da nossa tabela, vocês vão perceber que tem o quê? Um esqueminha aí que representa as ligas metálicas. Então, vocês podem ver aí que nós temos nessa estrutura aí que nós não temos o mesmo o quê? Mesmo tamanho dos átomos. Então, se eu pegar um átomo de ferro e ligar com um átomo de cobre e for fazer uma liga metálica dos dois, vai ter diferença de tamanho entre os dois. Um vai ser maior do que o outro. E o que é que isso vai... Por que isso vai dar dureza à liga metálica? Porque, quando for acontecer, quando a gente for quiser moldar essa liga metálica, essa diferença de tamanho entre o ferro e o cobre vai dificultar o deslizamento de um átomo sobre o outro. E essa dificuldade de deslizamento vai conferir maior dureza às ligas metálicas. Por isso que elas são tão utilizadas hoje em dia. Certo? Então, essa é uma das principais características. Que é por isso que as indústrias, e hoje em dia, se preferem utilizar ligas metálicas do que utilizar até mesmo o próprio metal. Ou seja, o melhoramento das características e propriedades daquelas peças. Tá? Então, nós temos... Vimos aqui agora a ligação metálica. Ela ocorre entre metal com metal. Certo? Mas, professora, e se eu quiser ligar um átomo de metal mais um átomo não metal? Ou seja, eu vou pegar um elemento químico que é metálico e um elemento químico que não é metálico. Que tipo de ligação vai ser? Não vai ser mais metálica? Não. Quando a gente for utilizar uma ligação que estiver envolvida nos nossos elementos químicos, Se nós tivermos envolvido metal mais ametal, nós vamos ter ligações iônicas. Então, sempre tem isso na cabeça de vocês. Metal mais metal? Ligação metálica. Metal mais ametal? Ligação iônica. Certo? E aí, na ligação iônica, é interessante que por que existe a ligação iônica entre metal e não metal? Vocês podem ver que o metal, ele vai ter características diferentes de um, a metal. Certo? E uma das principais propriedades que diferem os dois é a energia de ionização e a eletronegatividade. Então, essas propriedades, elas diferem o metal do ametal. Certo? Outras coisas diferem, mas essa daqui é a principal propriedade para que exista a ligação química, a ligação iônica entre esses dois tipos de elementos. Tá? Mas o que é que seria essa energia de ionização e essa eletronegatividade? Então, acompanha comigo no slide 11. Nós temos aí uma tabelinha, certo? Que diz, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo. Então, energia de ionização, como o próprio nome diz, é a energia para ionizar o átomo. Ou seja, para ele perder um elétron. Para conseguir retirar um elétron da camada de valência. Certo? Então, se vocês prestarem atenção aí, vocês vão perceber que tem uma tabela, certo? E essa tabela, ela tem diferentes valores de energia de ionização, certo? Esses valores são contabilizados. E aí vocês vão ver que tem diferentes valores. Então, vamos olhar, vamos prestar atenção nesses valores aí deste gráfico, desta tabela. Então, se vocês olharem o sódio. O sódio, ele está escrito como Na, tá? Tá aí na primeira coluna. O valor da energia de ionização dele é 496, tá? E aí vamos pegar como exemplo o cloro. O cloro, o cloro, a energia para ionizar o átomo de cloro é 1.251. Então, esse valor é muito mais alto do que para o elemento químico sódio. Então, vocês concordam comigo que o sódio, ele ioniza mais fácil do que o cloro? Sim. O sódio, ele vai perder elétrons muito mais fácil do que o cloro, tá? Se você, por exemplo, pegar, vamos pegar aqui outro exemplo. O potássio, o potássio, ele está escrito com a letra K, também está na primeira coluna. O valor da energia de ionização dele é 419. Aí, se você for pegar, por exemplo, o iodo. O iodo, ele está lá naquela coluna 7A, escrito com a letra I. A energia de ionização do iodo para perder o primeiro 1 elétron da sua camada de valência é igual a 1.008, ou seja, também é muito alto. Então, o potássio, ele tem uma energia de ionização muito mais baixa, ou seja, é muito mais fácil ionizá-lo do que eu ionizar um átomo de iodo, certo? E aí, mas professora, a senhora falou do sódio e do cloro e falou do potássio e do iodo. Qual a diferença entre os dois? O sódio e o potássio, eles são metais. E o cloro e o iodo, que eu acabei de falar para vocês, eles são ametais, tá? Então, vocês podem ver que os metais, eles têm a característica, os metais, eles possuem uma baixa energia de ionização, ou seja, eles são facilmente ionizáveis, facilmente eles perdem um elétron da sua camada de valência, certo? Já os ametais, eles têm energias de ionizações muito elevadas, tá bom? E a gente falou aqui da energia de ionização, e a outra característica que eu queria falar para vocês é a eletronegatividade. A eletronegatividade, se vocês acompanharam aí no slide 11, é a capacidade que um elemento possui de atrair elétrons para ele. Ou seja, esse elemento químico, ele tem uma afinidade muito grande para elétrons, ele gosta de elétrons, ele gosta de carga negativa. Então, ele vai atrair muito para ele carga negativa, ou seja, ele é um átomo muito eletronegativo, tá? Então, vocês podem ver aí que nós temos também uma tabela, certo? Com valores de eletronegatividade, certo? Então, vamos comparar de novo o caso do sódio e do cloro. A energia de eletronegatividade do sódio é 0,9. Já do cloro, cadê o cloro? Tá aqui. O cloro, ele tem uma energia de eletronegatividade no valor de 3, ou seja, ela é bem mais alta do que a do sódio. Ou seja, o cloro tem muito mais afinidade por elétrons do que o sódio. Então, acompanha comigo. A eletronegatividade aqui, os ametais possuem alta eletronegatividade, certo? Ou seja, alta afinidade eletrônica, tá? Eles gostam de elétrons. Então, vocês estão percebendo aqui, o metal, ele gosta de perder elétron. E o ametal, ele atrai elétron para si. Vocês estão percebendo que está acontecendo uma concordância entre esse metal e esse ametal? Então, se tem alguém que gosta de perder e outro que gosta de ganhar, então, está acontecendo meio que uma simbiose, certo? Entre esses elementos químicos. Porque está um ganhando, um gosta de ganhar, outro gosta de perder. Então, por que não juntar os dois? Então, é isso que acontece numa ligação iônica. Então, vamos lá pegar o sódio e o cloro que nós falamos aqui nesses dois exemplos. O sódio e o cloro. Quando junta os dois, nós temos o cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, tá? Então, ele está muito presente no nosso cotidiano. E aí, nós temos aqui, ó, NaCl, representando o cloreto de sódio. Então, vamos dividir o cloreto de sódio e fazer a sua distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui o sódio e o cloro, tá? O número atômico do sódio é igual a 11 e o número atômico do cloro é igual a 17. Isso a gente consegue ver lá na tabela periódica, tá? E aí, nós vamos fazer a distribuição eletrônica para cada um deles. Então, vamos lá para a distribuição eletrônica do sódio. Nós temos 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Se a gente for contar, o número de elétrons dá igual a 11, ok? E aí, nós temos para o cloro. Tem número atômico 17. Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica para ele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tá? Contabilizando o número de elétrons, se a gente for contar, vai dar igual a 17, tá? E aí, vamos prestar atenção na camada de valência de cada um deles. Então, a camada de valência do sódio, nós temos 3s1. E a camada de valência do cloro, nós temos 3s2, 3p5, tá? Então, na camada de valência do sódio, nós temos 1 elétron. E na camada de valência do cloro, nós temos 7 elétrons. Então, acompanha comigo. Nós temos 1 elétron na camada de valência do sódio. E nós temos 7 elétrons na camada de valência do cloro. Gente, esse sistema aqui de o átomo escrito no centro e essas bolinhas azuis ao redor do elemento químico, nós chamamos de notação de Lewis, certo? Que é justamente, foi criada por Lewis, certo? Para conseguir fazer esses esquemas de ligações químicas, tá? E ela vai apenas apresentar o elemento químico e os elétrons que estão presentes na sua camada de valência, tá? Então, a camada de valência do sódio, nós temos 1 elétron. E na camada de valência do cloro, nós temos 7 elétrons. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a energia de ionização e a eletronegatividade? Energia de ionização. O sódio, ele gosta de perder elétrons. E o cloro, ele tem afinidade por elétrons. Então, o sódio, ele perde seu elétron por cloro, ficando com a carga positiva, certo? E o cloro, ele ganha esse elétron do cloro, ficando com uma carga negativa, certo? Ele fica mais negativo, porque ele ganhou um elétron. E o sódio fica mais positivo, porque ele perdeu um elétron, certo? Isso acontece por conta de que os elétrons são cargas negativas, tá? Gente, não esqueçam disso. Então, se o sódio está positivo e o cloro está negativo, vai ocorrer uma atração a quê? Uma atração eletrostática entre esses dois, tá? Porque, como eu falei para vocês, cargas opostas, elas se atraem, certo? Então, essa atração entre esses dois vai ser muito forte. E aí, eles vão formar uma ligação química chamada aquela ligação iônica, tá? E aí, nós vamos ter a formação do NHL, o cloreto de sódio, tá? E aí, se vocês olharem aí no slide número 13 de vocês, vocês vão ver como os átomos de sódio e cloro, eles formam uma estrutura cristalina, tá? Bem desenhada, bem delimitada, tá? E vocês estão vendo aí que a proporção entre átomos de cloro e átomos de sódio para se fazer essa ligação química é de um para um. Como assim, professora? Eu preciso de um átomo de sódio para formar a ligação química com o átomo de cloro, tá? Se eu, por exemplo, tiver... Se vocês olharem na pochila de vocês, tem outros exemplos, certo? De ligações iônicas. E lá tem um exemplo do cloreto de bário. E a proporção do cloreto de bário é um para dois. Eu preciso de um átomo de bário para se ligar com dois átomos de cloro, tá? E lá está explicada a configuração eletrônica bem direitinho para vocês entenderem por que eu preciso de dois átomos de cloro para um átomo de bário. Inclusive, é uma questão de desafio, tá? Então, façam essa questão aí na casa de vocês, tá bom? Então, nós temos o cloro junto com o sódio formando a ligação iônica. Então, é importante vocês lembrarem que a ligação iônica é uma ligação muito forte, certo? Porque ela é uma ligação de atração eletrostática entre íons positivos, entre elementos químicos que estão carregados positivamente com elementos químicos que estão carregados negativamente. Então, essa atração, ela é muito forte, certo? E por esse motivo, esses compostos iônicos, certo? Que é composto iônico é como a gente chama essas substâncias que são formadas por ligações iônicas, tá? Então, esses compostos iônicos, eles se apresentam no estado sólido, na temperatura ambiente, justamente por essa força de ligação entre esses átomos, tá? E aí, se a gente for falar do estado líquido, ou seja, desses materiais, dessas substâncias fundidas, né, que elas estão em estado líquido, é muito interessante também porque elas conduzem a eletricidade no estado líquido. Mas, professora, por que eles conduzem a eletricidade no estado líquido? Como vocês podem ver, ó, eles são formados por átomos que estão carregados. Então, quando esse material, ele é fundido, certo? Ele não está mais no seu estado sólido, a estrutura, ela não está mais lá compacta, tendo uma atração entre o cloro e o sódio, por exemplo. Eles juntinhos lá, formando essa estrutura cristalina, não está mais. A partir do momento que a gente funde esse material, ou a gente dissolve, por exemplo, esse material em água, o que é que a gente vai ter livre? Nós vamos ter livres íons. E esses íons, certo? Eles vão conseguir conduzir corrente elétrica, tá? Então, é bom lembrar também que compostos iônicos, quando eles estão em estado líquido ou dissolvidos em algum solvente, eles conduzem eletricidade, certo? E aí, nós vamos para o último tipo de ligação que existe, que é a ligação covalente. Nós já falamos de metal mais metal, falamos de metal mais ametal, e agora nós vamos falar de ametal mais ametal, ou ametal mais hidrogênio, certo? Então, quando nós tivermos essas duas situações aqui, nós vamos ter ligações covalentes. E aí, as ligações covalentes, elas não são mais nuvem eletrônica, nuvem de elétrons, né? E elas também não são, funcionam mais com energia de ionização, eletronegatividade. O que é que acontece? Há um compartilhamento de elétrons entre esses dois elementos químicos que estão fazendo essa ligação covalente. Como assim, professora? Vamos conversar pelo exemplo mais básico, que é hidrogênio com hidrogênio, certo? O hidrogênio, se vocês forem olhar lá na tela periódica, ele tem apenas um elétron na camada de valência. Então, vamos usar aqui o exemplo do hidrogênio. Então, fazendo a representação de Lewis, nós temos o quê? Um elétron na camada de valência e outro elétron na camada de valência, certo? Então, o que acontece? Esses átomos de hidrogênio, eles vão se aproximar e aí vai ocorrer, se vocês olharem aí no slide da página 17, vocês estão vendo que há o compartilhamento desses dois elétrons entre esses dois átomos de hidrogênio. Então, o que é que vai acontecer? Esse elétron aqui vai ser compartilhado com esse outro elétron aqui, formando um par de elétrons. E esse par de elétrons não é só desse hidrogênio, ou esse par de elétrons não é só desse outro hidrogênio. Esse par de elétrons, ele pertence aos dois. Então, nós vamos ter aqui a formação do H2, que é o gás hidrogênio, certo? Que é esse compartilhamento de elétrons entre os dois. Professora, ainda não entendi. Então, segue comigo para esse próximo exemplo. Se a gente pegar aqui como exemplo o flúor, certo? O flúor, se a gente for fazer a distribuição eletrônica para ele, nós vamos ver que na camada de valência dele, ele tem sete elétrons. Então, vamos lá. Vamos representar a conotação de Lewis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vocês sabem que eles querem seguir a regra do octeto, lá que a gente falou lá no começo. Então, para ele atingir esses oito elétrons, o que é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar o elétron entre esses dois flúor, formando um par de elétrons. Então, quando a gente for contar para ver se tem oito elétrons em cada átomo, como é que a gente faz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estável. Vamos ver se o outro flúor está estável também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também está estável. Vocês estão vendo que há esse compartilhamento, certo? Professora, ainda não entendi. Então, vamos para outro exemplo. O oxigênio. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica para ele, nós vamos perceber que ele tem seis elétrons na camada de valência. Então, vamos lá, ela está comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês estão vendo que para ele seguir a regra do octeto, cada oxigênio precisa de quantos elétrons? Dois elétrons, né? Seis mais dois, igual a oito. Então, o que é que pode acontecer? Esse elétron compartilhar com esse e esse outro elétron compartilhar com esse. Vocês estão vendo que está tipo fazendo duas ligações? Essas duas ligações aqui é o que a gente chama de dupla ligação. Então, tem uma dupla ligação entre esses átomos de oxigênio. Que a gente está formando o gás oxigênio, o O2. Certo? Então, se a gente for contar o número de elétrons para cada oxigênio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estável. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também estável. Se a gente for fazer agora para o nitrogênio, nós temos cinco elétrons na camada de valência dele. Então, nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vixe, professora, cinco elétrons. Se ele tem cinco elétrons, ele precisa de mais três para ficar estável. Para ter oito elétrons na sua camada de valência. Se esse nitrogênio precisa de três elétrons. E esse precisa de três elétrons. Então, eles vão fazer quantas ligações covalentes? Três ligações covalentes. Então, vamos lá. Uma. Duas. Duas. Três. Eita, professor, ele pode ter três ligações. Então, três ligações é o número máximo de ligações que dois elementos químicos conseguem fazer um com o outro. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de ligação tripla. E aqui nós vamos estar formando o N2, que é o gás nitrogênio. Então, vocês podem ver que nós temos aqui a notação de Lewis. Aqui nós temos o que a gente chama de fórmula estrutural. E aqui nós temos o que nós chamamos de fórmula molecular. Certo? Para o nosso último exemplo, vamos pegar aqui o gás carbônico, CO2. Então, o carbono, ele faz quatro ligações. Ele tem quatro elétrons na sua camada de valência. Um, dois, três, quatro. Certo? Ou seja, ele precisa fazer quatro ligações, precisa de quatro elétrons para ficar estável. E o oxigênio, a gente já viu que ele tem seis elétrons na sua camada de valência, precisando fazer mais dois elétrons para poder ficar estável com oito elétrons. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, professora, então, se esse oxigênio precisa de dois mais dois elétrons, eu vou ligar ele com esses dois elétrons do carbono aqui. E se esse outro oxigênio também precisa de dois, eu vou ligar ele com esses dois aqui do outro lado. Então, eu vou ter uma dupla ligação entre esse oxigênio e esse carbono e uma dupla ligação entre esse carbono e esse oxigênio. Então, nós vamos ter como fórmula estrutural OC, OC, com dupla ligação entre esses dois elementos químicos. Então, se a gente for contar aqui para ver se ele está mesmo estável, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Então, gente, toda vez que vocês forem fazer as ligações covalentes entre os ametais e os ametais, sempre tenham na cabeça de vocês a regra do octeto, que eles querem chegar a essa estabilidade com oito elétrons na sua camada de valência. Certo? Então, essa daqui é a nossa aula de hoje. Façam os exercícios, porque vocês precisam treinar, principalmente essa parte aqui de ligação covalente, tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!